O vencedor é o vencedor que ganha os maiores pontos possíveis Eu tô cagando e andando pelo que você tá falando, bicho Oi! Ah mano, você me derrubou, né? Você me deu o jogo de corpo Tirei seu portal Abre Pronto, agora tá de boa É, de boa como? Só entrar pelo portal que eu fiz na parede É, mas eu não consigo passar pra lá Como que você passou aquela hora? Tipo, você destruiu o portal meu que tava aí Você criou o portal Ah, entendi Vai lá então Não, 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 pera aí Deixa eu entrar Pô, você tá me trollando, né? Não, velho Tem um timer ali Tô aí agora Agora entra de novo Aê O que você tá fazendo, velho? Tô fazendo um negócio muito louco Tem um botão aqui Tem um botão aqui É, mas aqui tem um Ali chega mais rápido Ai que burro Dá zero pra ele Caiu uma bola Caiu uma pelota Caiu uma pelota Cuidado Cuidado Ali na parede aqui, ó Eu não sei pra onde que vai ter que ir Acho que é aqui Isso É isso Só que tem mais um Tem que criar também Ah, mas não tem parede aqui Como que eu faço pra criar? Só criar aqui no meio Cria o seu primeiro Na verdade eu vou ter que criar o meu aqui e o outro aqui, né? Olha aí Boa, garoto Você sabia que nós usamos essas câmeras para capturar momentos de dor e agonia intensa? A gente vai ter que matar aqueles bichos lá Onde que caiu a caixa? Abaixa ali esses portos aí Que? Isso Ai, distrai o robôzinho É, e agora? Ah, tem que continuar nesse daqui também, ó Ai Pera aí Tem que pegar os dois? É Tem que ter uma saída aqui Ah, tem um portal aqui, ó Deixa eu ver Vou tirar o seu ali Aí, mira lá Não, reto Vem, agora eu queria suportar atrás Boa Boa Opa Muito bem Muito bem Já vai ser desmontado de novo Aqui, ó Vai lá Pulei, pulei Quando você estiver caindo que nem louco, você avisa Ah, perdoa Aqui é jogador de... Fica aí, fica aí Isso, ajude seu amiguinho O que? O que? Ah, não deu pra fazer de novo Quero jogar pra cima Cai mais rápido É só vocês caem enquanto eu passo, velho Crie aqui em cima Terra Mi-mi A LU andem ele não volta. Não tem como. É porque você sai do bagunho? É pra ficar brincando de ping-pong, só que ele não volta quando você tá ali. Por que, velho? Dois mil anos depois Pensa ver um cara. Tá aí agora. Agora... Tem uma caixa ali? Tem alguém impressão? Ah, tem que jogar a bolinha aqui. Pega a bolinha que tá lá embaixo. Se eu atravessar aqui ela vai destruir? É. Deixa eu ver o que você pode fazer. Aqui, pega. Vai pegar. Tem tempo? Abriu aqui. Tem tempo que morrer durante esse teste. Obrigado por virar aqui. Tchau. Tchau. Tem que追... Tem quepirar o quê cara que há um OK. Tchauzinho. Tem, ékao? Ola, esse gordo Obrigado.